Música Perna esquerda a bola, vem ele o Caio Cruzamento, alemão! Gol! Gol alemão! Do singular! Luiz vem ali, tenta a finta De primeira passou por três Tocou pra Bruno, perna esquerda Golaço! Gol! Gol do singular! Bruno, camisa número 20 Perna esquerda na bola Teve mais gana de vencer Vai você no lado E vem pra Mormito, invadiu a grande era Mormito, bateu! Gol! Mormito! Para o Colégio Arbus! Vem Arbus, autorizou o árbitro, pintou o cruzamento E o Spalmogui sobrou na grande área! Gol! Do Arbus! Leonardo Sanchis aproveitou, só empurrou para o fundo do gol, empato Arbus! Vai invadir a grande área de perna esquerda, o golaço! Gol! 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 O laço! Do singular! Caio! No momento em que apita o árbitro e encerra o jogo E o Colégio Singular Figa com a terceira colocação Nessa 45ª edição do Campeonato Dente de Leite 2015 Vem o goleirão para a cobrança Na sua tela na TV Aramaçã Vai direto para o gol E é gol Gol Da alta escola Javarotti Felipe de Miranda Ferrari Jimmy Vacilou Vem o Vini Gol Vini Amplio placar Para a alta escola Javarotti No momento Em que a pituar E encerra o jogo 45ª edição 2015 Série ouro A alta escola Javarotti É a campeã 2015 E é a campeã